E no Rio Grande do Sul, gente, subiu para 32 o número de mortos pela chuva. Cidades catarinenses estão se mobilizando para começar campanhas para arrecadar doações aos atingidos para o Estado vizinho. O Paulo Metlin tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Paulo, bom dia. Oi, Marta. Oi, Paulo. Bom dia a vocês e bom dia a todos. Esse quase pé no final de semana começa com uma verdadeira força, é uma união de forças para ajudar quem mais precisa nesse momento. Eu vou falar especificamente de uma campanha encabeçada pela Prefeitura de Florianópolis, e isso através da Fundação Rede Solidária Somar Floripa, para contribuir os interessados que moram aqui em Florianópolis ou até mesmo na região da Grande Florianópolis, podem buscar dois pontos para levar essas doações. O primeiro é a Fundação Somar, que fica entre a Rua Padre Lourenço e a Rua de Andrade, número 180, lá em Santo Antônio de Lisboa. Para ser bem específico, fica ao lado do Terminal Tissã, Terminal de Santo Antônio de Lisboa, Terminal Urbano, aqui na capital, que fica nesta região. Outro ponto para coleta é na Secretaria Municipal do Continente. Lá o endereço é Rua João Evangelista da Costa 781, é o número, bairro é Capoeiras. Os dois espaços vão atender em regime de plantão também, viu? Segunda-sexta-feira funciona da seguinte forma, a partir das 8 da manhã e segue até as 5 horas da tarde. E também no sábado e domingo, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Entre os itens mais pedidos, isso por parte da Administração Pública do Rio Grande do Sul e principalmente da cidade de Porto Alegre, estão os itens colchões, roupas de cama, como lençol, fronha. Há também itens de higiene e limpeza, água, ração para cães e gatos e, claro, qualquer outro tipo de item. É muito bem-vindo, nesse momento, itens que podem ser levados em dois pontos. Vou destacar mais uma vez, Fundação Somar, lá na Rua Andrade e também na Rua Padre Lourenço, 180, lá em Santo Antônio de Lisboa, ao lado do Terminal Tissã e também na Secretaria Municipal do Continente, que fica em Capoeiras, na Rua João Evangelista da Costa 781. Nós começamos essa conversa falando sobre os dados lá do Rio Grande do Sul, que ainda preocupam e muito. 32 pessoas já perderam a vida e 60 pessoas ainda estão desaparecidas em razão dos fortes temporais que atingem a região desde a última segunda-feira. Paulo e Marta.